Tô com minha glock na cinta e eu não conto com a sorte Tô fazendo mais um hit e planejando sua morte Tô de fogadão do toque, se eu te miro melhor corre Eu sei que inimigo foge, quando puxo minha nove Tipo gastar em Las Vegas, pra ela falei a sala vista Tipo tal, não pode pagar vista De tanto passar o cartão, me chame de Magneto Nasci com poucos de gasto, com muito desculpa e vadias Mas saí do zero, tô com minha glock na cinta E eu não conto com a sorte, tô fazendo mais um hit E planejando sua morte Tô com minha glock na cinta e eu não conto com a sorte Tô fazendo mais um hit e planejando sua morte Cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebrada adora O que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maikão chamou no pitch, a beat uma batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, só cabeça erguida Tamo fazendo dinheiro, pra que ele não faça sua mente Maikão vai levando essa bike, eu quero relógio corrente Tamo fazendo dinheiro, pra que ele não faça sua mente Maikão vai levando essa bike, eu quero relógio corrente Que sinal de escola em favela é tiroteio Isso é um aviso, volta da onde tu veio Zero vinte é minha área, eu não vim fazer feio H&M, os bico treme, eu vim da rua do meio Se fala muito, eu vou descer rajadão Tira sua vida, cata essa grana Ajuda sua mãe a pagar seu caixão Se fala muito, eu desço rajadão Tira sua vida, cata essa grana Ajuda sua mãe a pagar seu caixão É o Crise no pitch É o Crise no pitch Rá, tapa o bumbum Rá